Olá, turminha do Jardim! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos começar a nossa aula relembrando qual o dia da semana? Vocês sabem? Que dia é hoje? Segunda-feira, a professora Thais ensinou para vocês que a semana tem sete dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, foi mesmo? Então, olha só, eu vou apresentar para vocês um calendário. Este aqui é o calendário da professora, mas eu acho que você aí na sua casa deve ter também um calendário. Olha só, neste calendário nós podemos observar o mês, o dia da semana e a data. Mas você, criança, ainda não sabe ler, não é verdade? Para isso, quando você quiser saber o dia da semana, o mês e a data, você vai pedir a um adulto para mostrar o calendário para você, combinado? E a professora vai cantar uma música que tem o título Que Dia é Hoje? Crianças, que dia é hoje? Hã? Não sabe que dia é hoje? Pois a professora vai contar. Através da música, qual o dia da semana que é hoje? Qual é o mês que nós estamos? E qual é a data? Combinado? Vamos aprender a musiquinha? Ela é assim, olha só. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Dia de começar a brincadeira Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Dia de começar a brincadeira Que dia é hoje? Olhe no calendário Hoje é dia 27 Ainda bem que estou no horário Em que mês estamos? Olhe bem na folhinha Estamos em maio Cantando essa musiquinha Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira E vai começar a nossa aula Muito bem, crianças! Hoje é quarta-feira Agora eu preciso que vocês peguem a pochila Vamos lá? Pegando a pochila E essa daqui, ó Histórias em cena O nosso mascote rosa Porque a professora Thais Vai me explicar Qual é a nossa atividade de hoje Combinado? Professora Thais Vamos lá? Muito bem, crianças Já abriram aí a pochila de vocês? Olha só No livro Histórias em cena Página 32 e 33 É a nossa atividade de hoje Monte o livro Chapeuzinho vermelho E acompanhe a leitura da história Crianças Vocês já ouviram a história Não é mesmo? O livrinho de vocês Está na escola E quando voltarmos Não é? Vocês irão montar E levar ele para casa Combinado? Hoje nós vamos relembrar Algumas cenas Da história da Chapeuzinho vermelho E também teremos uma brincadeira Que vocês, ó Param aí Com a família de vocês Tá bom? Mas antes Vocês irão Olha só Tem aqui Dois quadrados Não é? E aqui, ó Mais três quadrados Em branco Não é na pochila de vocês Vocês irão Lembrar Da fala Da Chapeuzinho vermelho Com o lobo Crianças Quando A Chapeuzinho vermelho Foi até a casa da vovó O lobo Já tinha, ó Devorado a vovó Não era? E aí O que aconteceu? Ele vestiu a roupa da vovó Não é? E se passou pela vovó Quando o Chapeuzinho chegou Mas quando ela Bateu na porta E entrou Ela percebeu Que a vovó Estava diferente Não é? O lobo Estava se passando por ela Então Ela fez algumas perguntas Para a vovó Vocês lembram Dessas perguntas? Vamos relembrar Olha só Ela perguntou Vovó Que braços peludos Não é? Então Nesse primeiro quadradinho Aqui, ó Vocês irão desenhar Tá bom? Vocês irão Pegar Lápis de cor Giz de cera O que vocês tiverem Aí na casa de vocês Tá bom? Do material E desenhar Braços peludos Do lobo Tá bom? No segundo quadrado Olha só Ela fez outra pergunta Ela disse assim, ó Vovó Que orelhas grandes A senhora tá? Não foi isso Que ela falou? Então Vocês irão, ó Desenhar Não é? As orelhas Do lobo Tá bom? Aí vocês vão lá Para a outra página Página 33 Aqui, ó Nesse outro quadrado A Chapeuzinho Vermelho Fez outras perguntas Para a vovó Vovó Que olhos grandes Não foi? Então Aqui vocês irão Desenhar Os olhos Do lobo E aqui Olha só Ela falou Vovó Que nariz Grande Não foi? Então Aqui vocês vão desenhar O nariz Do lobo E por último Qual foi a última pergunta Que a Chapeuzinho Vermelho fez Vovó Que boca enorme Não foi? E aí, ó Vocês virão desenhar A boca do lobo Aqui, ó Tá bom? Sem pressa Com muito capricho E com muita atenção Combinado? Crianças Depois Depois que vocês Fizerem essa atividade Vocês vão convidar Alguém aí Da casa de vocês Tá bom? Para brincar Uma brincadeira Que se chama Corre Chapeuzinho Vou explicar Vocês irão pegar Uma fita Vocês irão Colocar essa fita No chão Irão marcar Se não tiver Se não tiver fita Pode marcar Com o que vocês Tiverem em casa Tá bom? Vocês irão marcar Como se fosse Uma linha de chegada E aí vocês vão começar A falar Um vai ser A Chapeuzinho Vermelho E o outro Para participante Vai ser O lobo A Chapeuzinho Vermelho Vai fazer as perguntas Para o lobo E ele vai respondendo E a Chapeuzinho Vermelho Vai tentar Fugir do lobo E passar Pela Pela linha Que vocês Marcarem no chão Eu tenho certeza Que vocês vão amar E vai ser muito legal Essa brincadeira Com a família de vocês Combinado? Então, crianças Até A próxima aula E amanhã Olha só Não percam Tem joguinho Quiz Amanhã Quinta-feira Tá bom? Joguem Se divirtam muito Estudem Façam as atividades De vocês Se cuidem Tá bom? Lavem as mãos Usem máscara Se porventura Precisar Sair de casa Não é? Então Um beijo E até A próxima aula Tchau 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 Tchau